Advogados apoiadores de Bolsonaro cobram reunião com o presidente do TSE, um grupo com mais de 1.600 advogados, pediram uma reunião com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, para debater o processo eleitoral, ligados ao movimento Advogados de Direita Brasil. Eles estão insatisfeitos com o encontro que o ministro teve na terça-feira com o Grupo Prerrogativas, formado por advogados que têm apoiado a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pedem isonomia por parte da Justiça Eleitoral.